A CIDADE NO BRASIL 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 A CRK A CIDADE NO BRASIL E aí Tá aqui o 200 Eles vão citar reirrado, tá de reirrado Doi reirrado, escudeu, segura, escudeu E aí Atira na barreira, atira na barreira E aí Tem dois inimigos e o cara tá afimado nesse vídeo E aí 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 A gente ainda pode ser uma vez mais definitiva. Você ainda não é ainda mais difícil, você ainda pode ser Bastante. Até mais! Aquele é mais importante a gente! Aquele é o outro o outro o outro! Quem a gente está tampoco seduitando! A gente está à frente. Feta, cuzão! Caralho! Rapaz, você vai ter riado, cara doido! Olha, Drago, esse aqui é teu herói, meu parceiro! Olha o que eu fiz com isso errado! Olha, eu vou te falar, viu? Esse ultimate aí, esse ultimate, eu vou te falar, viu, parceiro! Tchau, 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 tchau!